Os ratos estão saindo do bueiro. A NMB, Associação Nacional Maçônica do Brasil, olha, se é nacional, é óbvio que é do Brasil a Associação Maçônica. Pois bem, eles estão convocando os maçons a protestarem amanhã, dia 31 de março, aniversário do golpe da ditadura de 64. Eles estão convocando os maçons a protestarem, pedindo intervenção militar, enfim, atos antidemocráticos. Eles estão clamando que as pessoas vão nas ruas. E o bolsonarismo está, já faz alguns dias, eu já recebi isso de algumas pessoas, o bolsonarismo está divulgando amplamente em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, locais de manifestação em todo o Brasil. E os locais são o quê? São batalhões da polícia militar e quartéis do exército. Ou seja, em várias cidades, colocar a cidade tal, aqui o endereço, cidade tal, endereço tal, cidade tal, endereço tal. E eles estão compartilhando essas mensagens em massa. Eles querem uma manifestação grande amanhã, como aqueles atos antidemocráticos do ano passado. E amanhã, ou nos próximos dias, o Bolsonaro vai anunciar o novo chefe do exército, chefe da marinha, chefe da aeronáutica. Então os próximos dias serão de tensão. E se depender dos maçons, todo o movimento maçônico está fechado com o diabo, fechado com o Bolsonaro. Vou falar disso aqui, mas antes, se você quer ver a casa cair para o Bolsonaro, se você quer um fora Bolsonaro, se inscreve no canal e curte o vídeo. Que aí você ajuda a fortalecer a oposição a esse desgoverno. E no Plantão Brasil, a gente vai para cima também nas ruas. O nosso carro de som rodou ontem em várias cidades. Entre elas, rodou no Rio Grande do Sul, em Alvorada e em Cachoeirinha. No final do vídeo, eu mostro aqui o trecho do vídeo rodando numa dessas duas cidades. O rapaz não me respondeu até agora de quais cidades são quais vídeos. Ele mandou uns 100 vídeos do carro de som rodando por várias horas. Rodou por 4 horas em cada cidade. A gente roda fazendo o que com carro de som? Se você está com essa pergunta, a resposta é denunciando o governo Bolsonaro. A falta de vacinas, a mansão do Flávio, o desastre econômico do governo Bolsonaro. Desemprego, inflação, empresas saindo do Brasil, Ford, Mercedes, Audi, todas já saíram do Brasil. Tudo isso a gente denuncia nas ruas para o povo ver. Se você quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário, deixe Pix, PicPay e Após para você ajudar para a gente ir para cima desse desgoverno. E agora vamos falar sobre isso, que são os maçons querendo o golpe, querendo mesmo o golpe. Eu vou ler o que falou a Associação Nacional Maçônica Brasileira. Tem pleonasmo até no nome da associação. Eles falaram que, salve, salve 31 de março. Eles dizem que eles querem externar apoio incondicional às forças armadas, até aí, se fossem as forças armadas legalistas, aquelas que não querem golpe, tudo bem. Mas, na pessoa do seu comandante-geral, o excelentíssimo senhor, o inominável, enfim, o diabo, aí eles fazem uma convocação. Que todos os brasileiros vão às ruas no 31 de março, que será o marco mais importante das últimas três décadas da nossa nação. Por quê? Enfim, para eles é o marco mais importante. Aí, eles falam, a qualquer custo, ocupar o poder. É, eles estão, a qualquer custo, dispostos a ocupar o poder. E aí, eles dizem que o Estado Democrático Brasileiro se encontra na mercê de uma esquerda inconsequente, que assolou a nossa parte esquerda. O presidente é o Bolsonaro. O presidente do Supremo Tribunal Federal é o Luiz Fux, que é lavajatista do Sérgio Moro, que é extrema-direita. O Sérgio Moro, aquele que queria o excludente de licitude. Esse, Sérgio Moro. O presidente da Câmara, os deputados, é Arthur Lira, que é de um partido de direita. Mas tá bom, em esquerda, inconsequente essa esquerda, que assolou a nossa pátria amada por quase duas décadas. E agora tenta ocupar, a qualquer custo, o poder, desconhecendo o Estado Democrático de Direito. Olha, quem tá tentando ocupar o poder é o Bolsonaro. Os maçonários, esses maçonários, meu Deus, tem teste de QI pra entrar na maçonaria? Porque, ó, deve ser assim, se o seu QI for abaixo de 90, você entra. Pelo menos nessa associação aqui, não sei as outras que existem no Brasil, mas essa é a associação nacional brasileira, deve ser a maior. Pelo menos do que eu pesquisei, é uma das maiores. E aí, eles começam a falar, 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 e eles clamam que as Forças Armadas intervenham. Quer dizer, pra eles, o Brasil está sob o poder da esquerda. Olha, esse é todo o discurso do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho começou a falar nos últimos dias que poderia ter um golpe comunista no Brasil nos próximos dias. É, é, ele falou que pode ter um golpe comunista. Segundo esse pessoal, tá, começando a falar lá em Chernobyl. Onde é Chernobyl, Thiago? Só que aquele esgoto bolsonarista, os grupos de WhatsApp, o Twitter ali, aqueles locais que eu não recomendo você, que você pode se contaminar, é tóxico. Mas eu vou lá pra ver, ó, na próxima vez que eu entrar no Twitter, eu tenho que usar uma roupa, assim, antitóxico, porque eu vou nesses lugares aí. E eles estão dizendo o quê? Eles estão dizendo que os militares queriam ou ainda querem, eles não sabem, que eles não confiam. O Olavo de Carvalho odeia militares, lembre-se disso. Eles estão dizendo que os militares são todos comunistas e que eles querem derrubar o Bolsonaro. Queriam ou querem, eles não sabem ainda, mas eles estão confiando que o Bolsonaro vai barrar isso aí. Esse é o discurso dos olavistas. Agora, lembre-se que esse discurso atinge os filhos do Bolsonaro. O Bolsonaro em si não, mas os filhos sim. E aí eles estão com isso. Os comunistas estão acabando com a imagem do Bolsonaro, os comunistas estão infiltrados nas Forças Armadas. O Olavo de Carvalho não para de repetir que o exército é comunista, mas... Mas eles querem intervenção militar. Não dá pra entender. Aí, segundo a maçonaria, não. A maçonaria diz que os militares estão contra os comunistas. É aí que os comunistas são os três poderes. Quer dizer, é um discurso que não faz sentido em nada. Só que esse pessoal bolsonarista não vê sentido em nada já. Eles não estão nem aí pra porcaria nenhuma. Eles só querem o quê? O que eles queriam desde o começo, que é ditadura militar. Aí eles vão poder sair do bueiro. Os ratos vão poder sair do bueiro e continuar sendo racista, sendo machista, sendo imbecis, só que com uma arminha na mão. É isso que os bolsonaristas querem. E pra isso eles apoiam qualquer coisa. E você vê que o discurso deles é burro. Mas, com discurso burro ou não, o que acontece é que eles conseguem mobilizar muita gente, algumas milhares de pessoas. E agora eles estão inflados aí nesse ato de amanhã. Então, talvez não seja um ato tão pequeno. Porque eu lembro que no ano passado era um pior que outros atos antidemocráticos. Teve um lá que deu umas mil pessoas. Aí o segundo deu umas seiscentas. Aí depois teve ato que foi lá o Bolsonaro que não deu cem pessoas. Eu lembro de um que ele foi até sobrevoar de helicóptero com o ministro, com o ex-ministro Azevedo. Eu tenho quase certeza, depois do que estão revelando hoje, que naquele dia o ministro não quis ir. Ele só foi pra não contrariar o Bolsonaro e não ser demitido. Ele não tava nem aí pra essas coisas. O Bolsonaro deve ter dito, ô ministro, vem aqui ver, olha quanta gente. Aí eles foram lá de helicóptero e tinha trezentas pessoas. Trezentas e cinquenta, vai. E ó, se não contar a PM que tava fazendo a segurança do local, aí tinha menos, metade. Eu lembro que eu postei uma foto aqui no Plantão Brasil. Isso foi exatamente 31 de março. Eu publiquei aqui a foto e falei, gente, metade das pessoas nessa foto é o cinturão da PM, assim fazendo. Não tem ninguém no negócio. Mas esse ano eles estão mais inflados, eles estão mais desesperados, porque o Bolsonaro tá fraco. Então eles querem esses protestos. O Bolsonaro tem todos os motinhos na PM. Ele continua soltando fake news pros policiais, mas não tá conseguindo o apoio que ele queria. E o apoio dele com a parte mais baixa, as hierarquias mais baixas, os exércitos, também não tá tão grande. Então o Bolsonaro, ele precisa do quê? Mostrar que tem algum apoio popular pra ver se consegue alguma coisa. Só que a tentativa de golpe do Bolsonaro, quem diz isso, não sou eu. Quem diz isso são todos os analistas sérios. Não vai ser agora. Inclusive tem, saiu na mídia, ministro dos STF dizendo, alguns, até o Marco Aurélio de Mello, ele falou, ele mesmo. Não vai ter golpe, não vai ter nada disso. Outros falaram, como fonte, sem citar o nome, que eles não têm medo de golpe agora. Eles têm medo o quê? Que o Bolsonaro tente aparelhar as Forças Armadas e que aí ele usa a indicação que ele vai ter no STF pro meio do ano pra começar a tentar usar as Forças Armadas pra acuarem o STF. Até aqui é isso. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som que defende não as instituições, mas defende o povo. Porque a gente está contra Bolsonaro, contra Lava Jato, contra essa direita aí que está roubando o Brasil. Olha só. Bolsonaro, como seu filho conseguiu trocar uma mansão de 6 milhões de reais? Já são 3 mil mortos por dia. E Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte. Enquanto alguns países já vacinaram quase toda a população e estão voltando ao normal, o Brasil está um caos. E não temos nem vacina porque Bolsonaro se recusou a comprar. E porque só no governo Bolsonaro é que as empresas estão fechando? Ford, Mercedes, Audi, Sony e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu... Está aqui um trecho. Aí você tem uma coisa. Tem gente que não gosta do somzinho do plantão da Globo, mas eu percebi que quando o povo escuta, isso todo mundo olha. Então é bom que o pessoal escute e olhe. Aí eles prestam atenção. Aí escutam já Bolsonaro cheira a morte. Escutam tudo isso. A gente também fala no finalzinho. Ele gravou vídeos todos de 40 segundos. Não sei porquê. Mas no finalzinho a gente fala sobre a vacina que o Bolsonaro não quis comprar. Fala que o governo Bolsonaro se recusou a pagar auxílio para pequenos empresários continuarem pagando seus salários. E para a população, isso salvaria empresas. A gente tem que continuar indo para cima deles. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo seja membro. No primeiro comentário tem PixPixPay após. Vamos para cima deles. Falou.